Hoje é dia de quê? De quem? Do consumidor. Você sabia que ontem foi dia do careca? Dia do careca, menininho, ontem. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Viu, coleguinha? Eu? Parabéns pra você. Você que usa o Amacitex, shampoo Amacitex, 2,80, 10 litros. Albuquerque, juro, gente. Hoje é dia do consumidor. Várias lojas do leste de Minas estão com promoções. Os descontos valem para produtos de vários segmentos. Para evitar golpes, a gente tá falando de golpe. Olha só, nossa equipe ouviu um advogado especialista em direito do consumidor. E você vê agora na reportagem. Loja de móveis e eletrodomésticos aproveitam o dia do consumidor para oferecer promoções. Para o gerente de um dos estabelecimentos participantes da iniciativa, a data é oportuna para entregar ofertas em todos os segmentos. Nos segmentos, a empresa optou para dar ofertas para todos os segmentos da companhia. Ou seja, seja um eletrodoméstico, seja um portátil, seja um televisores. Então a gente tem grandes ofertas para aqueles clientes que fidelizam a nossa empresa. As promoções vão muito além do preço. Segundo o varejista, uma alternativa para atrair clientes é oferecer boas condições de compra. A empresa dá uma gama de desconto, né? Um voucher para aquele cliente, vem à loja e aí a gente dá um desconto. Seja na moeda Pix, seja em dinheiro ou até mesmo parcelado, sem juros. Então, ou seja, a gente presenteia o dia do consumidor com esses descontos. Pelas ruas de Governador Valadares, conversamos com a população para ver se os consumidores estão atentos à data. Vim para aproveitar, dar uma olhadinha nas lojas para ver como é que está o preço. O dia do consumidor tem como objetivo destacar a importância dos direitos e o consumo consciente. A data comemorativa relembra o ano de 1962, quando o presidente americano John Kennedy discursou, dizendo sobre a defesa do consumidor. De acordo com esse advogado, a dica é formalizar o consumo do produto ou serviço. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é uma relação de consumo. A relação de consumo, ela acontece de duas formas. Ou na compra de um produto ou na contratação de um serviço, certo? Então, é de extrema importância o consumidor ter em mente que nem sempre o menor preço significa o melhor negócio, certo? O consumidor deve evitar a informalidade. Ele deve sempre exigir a nota fiscal dos produtos que compra. E, no caso de contratação de serviço, ele deve formalizar um contrato onde é previsto as obrigações entre as partes. Esse documento, esses documentos, eles são de extrema importância para, em caso de conflito posterior, poder se comprovar a relação de consumo entre as partes. Com tantas vantagens, o consumidor precisa ficar atento quanto aos golpes em compras de lojas físicas ou pela internet. A atenção, ela deve ser redobrada, né? Porque você não tem aquele contato físico, aquele contato direto com a loja ou com o vendedor. Então, o consumidor deve estar sempre priorizando buscar informação sobre o valor do produto no mercado, em primeiro lugar, como também buscar informações da loja, sobre a reputação daquela loja. E isso pode se fazer facilmente através dos sites de reclamação consumerista, né? Você busca informação sobre a reputação daquela loja, se aquela loja entrega o produto, né? Se o produto é realmente aquilo que é oferecido, né? Então, assim, é muito importante, até mesmo através dessas buscas, buscar sempre a formalidade. O advogado dá dicas quanto a soluções em prováveis conflitos ou golpes contra o consumidor. Bom, primeiramente, buscar a solução via administrativa, né? Ou seja, em contato com a loja ou com aquele prestador de serviços. E, em caso de não conseguir uma solução viável, ele deve estar sempre procurando o PROCON, né? Que é um órgão criado para a proteção do consumidor, né? E o PROCON, através dele, vai formalizar aquela reclamação e está buscando uma mediação, uma solução amigável entre as partes.